Bife de peito de frango adoré! Esse é um franguinho classe A. Olha só como é que nós vamos fazer. Pra fazer esse nosso bife de filé de frango adoré, que nós vamos precisar. Peito de frango fatiado em bife, limão siciliano duas fatinhas, se você não tiver, usa de laranja, isso aqui enfeita e dá sabor na manteiga. Manteiga, um pouquinho só de cheiro verde batidinho sequinho, farinha de trigo, sal e pimenta. Vamos começar colocando a nossa manteiga aqui pra derreter. Aí, tá no fogo baixinho, então não precisa se preocupar. Enquanto ela derrete, nós vamos temperar aqui com pimentinha e sal. Só isso, o sabor vai estar ali no amanteigado que nós estamos fazendo, né? Deixa a manteiga derreter. Você tá aí se preparando pra notar a receita? Não precisa! É só você clicar nesse link aqui, ó, que você vai receber ela agora aí no teu celular, com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Agora aqui é o seguinte, eu adorei! É muito pouquinha farinha, então a gente dá uma encostada nele assim, ó. Dá só uma encostada, bate, tão vendo? É bem pouquinho, ó. E já coloca aqui na manteiga. Mesma coisa com o outro. Dá uma encostada dos dois lados, ó. Bate. E já coloca aqui dentro. Junto aqui, eu vou pôr metade, um pedaço do limão, né? O outro eu deixo pra enfeitar. Esse limão siciliano saboriza muito bem, tá? O outro limão comum, você pode pôr algumas gotas do limão tai chi. E uma laranja, você também pode cortar um pedaço da laranja e colocar aí, tá? Que vai muito bem. Vou dourar em fogo baixo dos dois lados. Lembra sempre, hein? Manteiga, mexe a panela de vez em quando. Isso aqui nós estamos com o fogo baixo. Nós vamos trabalhar com o fogo baixo. Tá pronto já. Agora eu tenho aqui, ó, uma cebolinha que eu sempre deixo secar na geladeira. Pra ficar bem fininha. Olha como é que faz a grande diferença. Tão vendo, ó? É muito pouquinho. E ó que legal que fica. Enfeitadinha com limão. E vamos lá, né? Franguinho amanteigado. Um gostinho de limão. Ó o ponto do frango, gente. Não deixa o frango secar, hein? O ponto de frango é esse aqui. Ó. Hum! Hum! Ficou muito bom! Um jeito excelente de você fazer filé de frango. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe. Tá aí? Gostou da receita? Então você vai amar o nosso canal do WhatsApp. Se inscreve lá. Lá você vai receber dicas exclusivas. Além de receber as receitas antes de todo mundo. É só clicar nesse card aqui do lado. É só clicar no canal do Globo ou um acústico Castle. E aí